Vamos dar continuidade para a mentoria de Eruno, vamos ler a mensagem dele, tem bastante coisa que ele desenvolveu e sinta o cheirinho aqui de um visual final, hein? Vamos lá, tô ansioso pra ver. Olá, meus queridos equidetes, estão aqui, estamos incluindo, obviamente, os membros do YouTube, né? Né, Eruno? Né? Boa tarde, essa semana foi da hora, tomei decisões mais específicas no design do personagem. Não está 100% decidido. Como assim não está 100% decidido? Mas já tem uma trilha bem clara. Não, não, não. Me recuso. Semana de iterações. Essa semana consegui tomar decisões mais precisas no design e aplicar o feedback da família de shapes do personagem. Mas com essas decisões surgiram algumas preocupações práticas de como o personagem seria executado no jogo. Questionamentos que tive no processo. Ninguém melhor pra falar desses questionamentos do que ele. Eruno, fale comigo. Oi. E aí? Oi, e aí, tudo bem? Uhum, e contigo? Tudo certo, você vem sempre aqui? Uma vez por semana. E pá, e tal. Oh, beleza. Oh, e aí? A gente está lendo aqui o questionamento que você teve no processo. Isso. Conte. Vamos lá. Foi alguns questionamentos, assim, tipo, pensando nas pessoas que vão receber meus arquivos e, sabe? Coisas práticas pra facilitar o pessoal que vai vir na próxima parte do processo. Boa. Então, por exemplo, como é que funcionaria na parte de Higgin, né? Como eu já tive experiência com animação, eu sei que às vezes é meio caos, assim, sabe? É meio cão fazer o Higgin com o personagem que muda de forma e tal. Você só tem que ter um jeito inteligente de você fazer um design, assim, sabe? E aí, isso estava na minha cabeça, assim, sabe? Enquanto eu estava fazendo também. E você conseguiu fazer isso? Cara, enquanto eu estava fazendo as duas variações, né? A variação não, né? As duas versões diferentes, né? Sem ser a básica. Eu comecei a decidir algumas coisinhas que seriam consistentes, né? Mas aí eu tenho que pegar e aplicar na base, que foi a origem de tudo, sabe? Então, tipo, eu só tenho que voltar na forma base e ajustar algumas coisinhas. Mas, no geral, assim, está bem encaminhado, assim. Legal, cara. Isso é muito legal. É uma experiência extremamente importante para um artista que faz design de personagem. Porque eu já ouvi falar que, tipo, fazer personagem com capa é, tipo, o pesadelo para qualquer Higgin, né? Não é isso? Sim. Sim, total. Exato. Tipo, animar então, meu Deus do céu. E é design 101, tá ligado? Primeiro personagem que qualquer pessoa cria é personagem com capa e tal, né? Tipo, assim, nossa, isso é horrível de fazer, né, cara? Enfim. Sim. Vamos lá, próximos aqui. Eu lembro que você tinha comentado no feedback passado, na maturinha passada, que você tinha visto várias formas diferentes, né? Vários shapes diferentes ali no personagem, né? No sketch. É. E aí eu tive que meio que dar uma retrabalhada na família, assim, de shapes, assim, sabe? E como manter consistente coisas icônicas, como, tipo, o chifre, sabe? Porque o personagem tem três formas. Como é que ele vai ser identificável, sendo o mesmo personagem, nas três formas, sabe? Aí eu tava meio que pensando nisso, em coisas que se manteriam, coisas que identificariam o personagem, né? Nas três formas, em questão de linguagem visual, sabe? Pra eu poder não confundir com outros personagens e tal. Então você ficou meio que remoendo essas paradas sobre rima visual e tal, né? Isso. E o terceiro é como manter o uso do sangue, né? Porque a versão base, a gente tinha aquela ideia de ter o sangue, né? Atrás, assim, uma esfera de sangue. E aí, quando ele se transforma, eu tinha que manter isso, tá ligado? Porque era uma coisa meio icônica do personagem. Então, tipo, eu tinha que arranjar algum jeito de manter esse ícone, né? Do personagem nas outras formas também. E é isso. Aí foram os questionamentos que eu tive, assim, durante o processo de estar desenhando. E são questionamentos muito legais, porque eles são específicos desse projeto, né? Tudo bem, o segundo até vai aparecer em outros, mas são problemas que você tem que resolver nesse projeto. E isso é muito legal, porque cada personagem é um desafio, né? E você ter bem claro qual é o desafio que você tem que encarar nessa versão, nesse projeto aqui que você tá fazendo, fica muito mais fácil de você encontrar a solução. Porque um artista conceitual, na verdade, um artista no geral que trabalha pra indústria, de certa forma, ele é um solucionador de problemas. Esse é o trabalho. É solucionar problema. Então, você ter estado esses problemas da semana, é muito mais fácil de você ter essa meta pra... Não, se eu conseguir isso no final da semana, fechou, perfeito, era o que eu queria mesmo. Então, isso é muito legal, cara. Vamos lá, então. Versões anteriores. É, vamos lá ver. Opa! Pera aí. Ah, que legal, que legal. Deixa eu só fazer uma mudancinha aqui. Idiota, né? Desculpa. Cara, que legal. Ó, eu já vi... Desculpa, gente, eu sou meio privilegiado, que eu não queria ficar me gabando pra vocês o tempo todo, mas é que eu vejo essas coisas com antecedência, né? Então, eu não preciso ficar esperando o vídeo sair no YouTube, nem nada assim, né? Eu já vejo durante a produção, na semana. E aí, a gente conversou bastante durante a semana também. Você nem chegou a colocar aquele teste que você fez aqui, mas eu vou vazar, tá? Eu vou vazar o teste. Ah, pode vazar. Desculpa, porque... Pode vazar. Meu público não... Eu não escondo nada do meu público, não, viu, Eruno? Eu não escondo nada desse meu público, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Tá bom, desculpa. Eu amo meu público, tá? Não vai se repetir. Não escondo, eles dão like no vídeo, viu, Eruno? Tá? Tá bom. Tá? Tá bom, tá bom. É que eu tô falando, eu tô procurando. É só pra ganhar tempo, entendeu? Desculpa. Você acha que eu vou esconder? Escondo não! Tá aqui, desculpa, gente. Perdão. Isso. Essa aqui é a versão anterior, ó. E aí, foi legal. A gente... Isso. Eu acho bacana a gente mostrar, porque rolaram algumas iterações que não estão aqui, né? Então, duas delas que são importantes nesse personagem, na versão de luta aqui, né? Na versão porradeira. A primeira, você quer comentar o que foi o processo? Acho que pode ser legal você comentar, pra eu ter a sua visão. Então, a gente tinha, antes de dar a primeira versão lá em cima, né? Que foi a versão que serviu de referência pra tudo, né? Que era uma versão no qual o personagem, ele teria mais focado ali na parte melee, mais bruta, né? Só que a gente meio que viu um problema de... Tipo assim, não tava muito claro, sabe? Que ele era lutador e tal. E os shapes também estavam muito esquisitos. Então, tipo, a gente conversou, né? E a gente achou interessante chegar num resultado um pouco mais óbvio, sabe? Tipo, mesmo que ainda seja meio mágico, né? Que ainda tem um rolê do sangue. Chegar num resultado um pouco mais óbvio, que as pessoas vão ver e vão entender que é um personagem que vai dar porradão, né? Exato. E aí, eu fiz esse rascunho aí rapidinho, né? Durante uma tarde, assim, pra poder transformar o personagem. Ver coisas icônicas que eu poderia trazer. E comparar até com as outras silhuetas, assim, no... do jogo, né? E aí, o Marco veio com o insight de testar na visão do jogo. Inclusive, eu esqueci de colocar no arquivo o fundinho, né? Do matinho. Ah, é verdade. A gente testou na visão do jogo, assim, em questão de silhueta, né? Pra poder ver como é que se destacava, se tinha alguma coisa que ficava muito esquisito. E aí, tanto que essa versão aí do lutador é a única que tá nessa visão meio isométrica, assim, não sei como é que se fala. É, tipo isométrico. Isso. E aí, a grande diferença desses dois aí é realmente o braço, né? Porque o braço tinha essa silhueta um pouco mais frágil, vamos dizer assim. Que não tava muito adornando no design, sabe? Pra ser algo porradeiro. Então, eu aproveitei pra deixar mais sólido, né? Mais maciço. E trouxe a magia, né? Que é o sangue um pouco mais pra fora, assim. Futuando, né? Pra manter a silhueta bem... Pra manter um pouco desse ar mágico, entre aspas, né? É meio que isso. Era isso que eu queria que você falasse? Sim, não. Perfeita explicação. Foi muito legal. Até tem essa questão da fragilidade, mas também tinha uma questão do shape, As formas, elas estavam um pouco arredondadas. Eu acho que não tava tão agressivo quanto poderia estar. Particularmente, eu gostei mais da versão final, porque ela tá mais polida, eu sinto. Essa versão aqui, ela tá legal. Ela funciona como uma ideia, mas ela não tá tão polida pra ser utilizada dentro do jogo, né? Ela tem muito ruído. E uma coisa que eu mandei como referência pra ele, eram alguns testes de outros artistas e até de skin do próprio LOL, que a gente consegue ver que todas as linhas desses personagens, elas são sempre muito limpas. Elas não têm muito ruído. Ela tem um pouco de ruído, mas ela é mais na parte interna das formas do que na parte externa. Então, por exemplo, nessa referência, a gente consegue ver que é muito limpinha a silhueta do personagem, ó. Ela é bem icônica, tá vendo? Tem muitas linhas longas e com um shape bem elegante, né? Até a arma do personagem também tem linhas bem longas. E aí, o ruído, ele fica meio que aqui, ó. A gente tem muito ruído nas partes internas dos shapes. Aqui, a gente tem bastante ruído, né? E no desenho anterior, eu sinto que tava com... Tinha linhas muito limpas, tipo, na perna e tal, mas eu ainda sentia muita sujeirinha. Então, o meu pedido foi limpa o shape, vamos tentar deixar o mais polido possível desse shape pra gente ter uma vista superior bem icônica, né? O mais importante é ser icônico, né? Nesses personagens. E teve também um rolê que eu consegui aproveitar agora e realmente testar, que é esse negócio do... Como o LoL é um jogo que a gente vê de cima, da silhueta principal ser na parte de cima do personagem, né? Então, tipo, as pernas são muito mais simples, né? Agora. Isso. Olha a silhueta realmente icônica, assim, que realmente dá... O impacto tá na parte de cima, né? Os outros não tem como um tap desenhado, né? Na visão do jogo, mas... Enfim, eu tava pensando nisso, sabe? Quando eu tava fazendo esse melee aí, esse lutador. E é isso. É. O maior trabalho foi nele mesmo, né? Mas eu gosto de ver que o shape dessa bolsa de sangue... Doem sangue, por sinal, galera. Uma boa campanha pra lembrar, no meio de um feedback aleatório, assim. Doem sangue. Essas bolsas de sangue aqui, elas são bem legais, porque elas... Elas meio que se repetem no personagem mudando de posição apenas, né? Mas mostrando sempre que essa magia do ferro líquido, né? Que era aquela ideia, ela tá contida no personagem. Ela vai tá sempre ali. E ela vai mudar de posição de acordo com a forma do personagem. Então, esse personagem, no final das contas, ele vai ser um personagem que... Pelo que eu lembro do nosso papo é... Esse personagem, ele vai tá na forma básica, bem frágil, até o nível 6. Quando ele conseguir o Ultimate no nível 6, aí ele vai sempre alternar entre a versão maga e a versão lutadora. Então, uma coisa que eu acho que seria muito legal... Só uma dúvida antes. Você vai redesenhar esses dois personagens? Você falou que queria fazer alguma outra coisa? O que que era, de forma básica? Eu não vou redesenhar, mas eu quero só, tipo, reanalisar ele como se eu estivesse rigando, sabe? Então, tipo, a gente tem, por exemplo, essa faixa de tecido, entre aspas, que cai no ombro do mago ali, sabe? Se tá, tipo, paralelo com o que existe na forma básica. Então, tipo, não é redesenhar, é mais um... Fazer um check-upzinho, assim, sabe? De como é que as coisas estão, tá ligado? E tecido também é uma boa você fazer uma análise bem em breve, mas é importante de ver como que outros tecidos funcionam no jogo pra você conseguir saber se dá pra fazer alguma coisa assim. Ou se isso vai ter que ser meio que um efeito, às vezes tem que ser, né? É, às vezes tem. Mas, enfim, a minha sugestão que eu ia falar era, assim, de você tentar mostrar ele mudando de forma dentro do jogo, como se fosse a habilidade, entendeu? Então, criar alguns sketches pra complementar o projeto dessa transformação. Não precisa ser nada muito, tipo, megalomaníaco. É só uma visão do jogo de, talvez, a cabeça dele girando e isso aqui diminuindo. Como você trabalhou, de certa forma, com animação, seria muito legal se você conseguisse, pelo menos, sugerir essa transformação, sabe? Mesmo que seja da forma básica pra forma maga e da forma básica pra forma lutadora, só mostrando, tipo, o braço crescendo e caindo, assim, e o tecido saindo na cabeça dele, isso já seria bem legal, né? Já funcionaria pra mim. Essa semana inteira, assim, eu fiquei imaginando como é que ele transformaria, sabe? Tipo, uma coisa meio coreográfica, assim, sabe? Ele, os braçãos, assim, bate na frente, já, bum, aí já levanta, assim, já nasce os bagulhos, uma coisa meio madoka mágica, assim, sei lá, enfim. Uma coisa bem... Sim, cara. Mas, enfim, dá pra fazer, sim. É, e aí eu acho que você pode fazer esses sketches pra complementar o projeto, já, como pranchas de apresentação do personagem. Então, antes de tudo, refina e chega agora, tipo, 100%. Eu não vou mais mexer nesse design. Finaliza. Depois que você finalizar, faz esses arremates que a gente tava falando, finalizou, aí você começa a preparar as pranchas de apresentação. Então, uma dessas pranchas vai ser essa, de transformação, uma outra prancha pode ser uma prancha de habilidade, de você ver ele, a versão maga, tacando um poder, como que é esse poder. E a versão lutadora, talvez, batendo no chão, quebrando o chão, sabe? Uma parada assim, pode ser legal, ele puxando e batendo. E pode ser sketch bem solto. Eu já te mostrei várias referências de projetos, né? E você vê que é sempre um desenho bem solto, mas sempre na vista da câmera do jogo. Agora tem que ser 100% câmera do jogo, tá? E vocês percebem que eu não tô falando em nenhum momento de pintura. Porque não precisa, realmente não precisa fazer essas paradas pintadas. A gente pode pegar e pintar as melhores pranchas depois, só pra dar um polimento pro projeto. Ou você fazer um retrato deles pintado. Aí vai de você, o que você quiser fazer, pega um outro projeto de um artista da Riot pra se inspirar. Mas meio que essas coisas úteis são muito mais legais, na minha visão, do que você só ficar fazendo, tipo, agora vamos fazer um splash dele. Não, eu não acho que precisa, entendeu? Eu acho que tem que ter essas coisas que são úteis pra quem olhar o seu projeto, bater o olho e identificar e entender exatamente que ele está se transformando, que não são três irmãos. Sim. Entendeu? Então, entre aspas, eu tô vendendo a ideia, né? E não, tipo, boneco sexy, assim. Exato. Então, ela sendo renderizado, né? Tem que deixar bem clara a ideia do que eu tô fazendo e tal. Exato. Então, tudo que a gente conseguir fazer como apoio pra passar essa mensagem, perfeito. Então, fazer, tipo, um close na cabeça dele girando, sabe? Tipo, mudando de rosto e crescendo a parada, pode ser também. Tipo, agora eu queria várias ideias de sketch pra você montar as pranchas, pra gente já ter uma pré-visualização de como vai ser. No futuro, a gente pode pegar ali alguma coisinha ou outra e pintar, só pra ter umas questões mais de material, né? Mais próximas daquelas referências que eu te passei. Tipo, essa aqui. Pode ser, tipo, essa aqui também. Aí seria legal ter uma visão final deles pintada. Mas isso é mais pro finalzinho. Sei lá, nas últimas semanas a gente já pode partir pra esse acabamento final, né? Ali, quando já tiver tudo certinho. Total. Você acha que em questão de valores deu tudo certo? Porque eu lembro que você tinha pedido pra eu brincar com isso, né? Sim. E aí, eu fiz até com um pouco de cor, assim, que pra mim é mais fácil já tacar. Não que eu taquei cor, assim. Eu fiz valores antes, né? Mas é tipo um pulinho só desse dia as coisas. Então, se você puder ver se tá tudo certo. Não, eu acho que tá tudo certo. Eu tinha uma dúvida em relação à cor da cabeça desse personagem da forma básica. Se a versão maga, ele não deveria ter a cabeça mais acinzentada também. Porque ele tem... Será que essa aqui não deveria ser a cabeça da versão maga? Tipo, cinza também? Sim, eu até deixei uma nota ali embaixo, uma ideia. Que é uma coisa que eu sinto que eu acho que eu vou ter que dar uma mexidinha também. Que é, na forma básica, a gente tem essa ideia da dualidade, né? Tipo, que era bem claro, assim, existem esses dois personagens que estão dentro de um corpo só, vamos dizer assim. E aí, quando ele evolui, não some, tá ligado? É como se eles virassem um só. E aí, eu tava pensando em talvez transformar a maga. Tipo, talvez sugerir um rosto, assim, nessa máscara, né? Tipo, botar uma coisa... Não sei, alguma coisa seguindo, assim, a forma que eu definir ali, né? Mas talvez sugerindo esse rosto do Darkin como se a forma mágica é a forma no qual o Darkin tá mais forte, né? E o outro é que... O Zé que tá no comando, o Zézinho aí que tá... Tu tem nome, né? O Zé. Pode crer. Tá ligado. Mas aí é uma coisa simples também pra definir, assim, é só uns sabesquinhos, assim, né? Total. Eu acho que seria legal mesmo. Só pra dar essa conectada, mas em questão de valor, eu acho que tá bem massa já. Beleza, mano. Beleza? Fechou. Tem alguma última dúvida? Alguma coisa? Acho que não. Foi meio que isso mesmo. Beleza. Vou fazer, então, meio que rascunhos agora, né? Isso. A semana é semana de rascunho, ver o que eu vou apresentar, o que eu não vou apresentar. Exato. Beleza, então. Exato. E aí você também já pode ir pensando no nome, hein? Pensa no nome da criança, porque isso é importante também. Vamos lá. Sugestões, galera. Zé o quê? Eu sou muito... Tipo assim, todo personagem que eu crio, eu nunca dou nome, assim. Eu sempre esqueço, assim, eu falo, toma esse personagem aí. A versão maga é o Zé e a versão lutadora é o Izzy. Entendeu? O contrário. Valeu. Eruno, da hora demais a produção. Vamos que vamos que tá ficando muito da hora. Quero ver mais desenho aí pra gente poder finalizar em breve, tá? Vamos que vamos. Beleza. É isso. Obrigado aí por mais uma semana e obrigado membros, né? Tem que agradecer os membros aí que estão proporcionando aí essa oportunidade de a gente melhorar, né? E fazer uns negócios legais aí com o Marco. É isso aí. Valeu, valeu. Tchau. É, nóis. Eu quero aplausos. Então, galera, ó. Muito da hora o projetinho, como tá se tornando, né? Se vocês tiverem sugestões de nome, deixem aí nos comentários, por favor. Doem sangue, muito importante. Isso aqui, na verdade, é uma grande campanha de doação de sangue. Enfim, é isso. Tô ansioso, cara. Eu quero muito ver isso aqui finalizado, arrematado. Enfim, até a próxima. Vamos lá. Vamos lá.